Menina de 4 anos é baleada no rosto na região oeste de BH. Crime aconteceu na madrugada desta sexta-feira no bairro Nova Sintra. Assista agora em Últimas Notícias. Uma menina de 4 anos foi baleada no rosto na madrugada desta sexta-feira, 27, no bairro Nova Sintra, na região oeste de Belo Horizonte. De acordo com a polícia militar, PM, ela e os pais voltavam de um bar, onde comemoraram o aniversário da mãe, quando foram abordados por dois homens dentro de um carro, que alegaram que o pai da criança havia discutido com eles. O homem disse que não era ele, e que estava havendo uma confusão. O homem, a mulher e a criança correram para casa, mas como estava próximo de o pai dela chegar, o casal e a menina ficaram na varanda do imóvel à espera do parente. Porém, os homens que estavam dentro do veículo, atiraram em direção às pessoas na sacada, e um tiro acertou a bochecha da garota. A criança foi levada para o hospital de pronto-socorro João XXIII. A unidade não informa o estado de saúde de pacientes. A PM informou que faz rastreamentos em favelas na tentativa de encontrar os dois suspeitos que atiraram. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.